Baby, mesmo estando no teu coração Quer saber a localização Olha da janela, tô no teu portão Só não entrei por causa do teu cão Copo cheio paro na minha mão E a tua pãsia tipo algodão Ainda me lembro desse teu cordão Cã te oferecia um bom tempo Então não diga, acho que mentira, por que tu sabes Minha versão feminina, pois minha em cima é muito bad Veni abrir a porta, tenho que te deixar louca Vou enxer-te de carinhos até dormir nas minhas costas Netflix sentiu que eu senti real Passa a sua vida, dá-me voltas, eu já tô a mil Baby, mesmo estando no teu coração Quer saber a localização Olha da janela, tô no teu portão Só não entrei por causa do teu cão Copo cheio paro na minha mão E a tua pãsia tipo algodão Ainda me lembro desse teu cordão Que te oferecia um bom tempão É tão perfeito aí, não é chacho o que eu vou dizer pra ti Ainda lembro dos presentes que eu te ofereci, sim Não entrei, não gosto de animais alheios Não procures onde eu estou Porque eu me encontro no teu peito E o teu jeito, o meu paro perfeito Juntos sendo o sono, amor, é esse o conceito O buquê de rosas, uma de vinho É o que eu trouxe pra ti Pra começar um filme que jamais terá fim Baby, mesmo estando no teu coração Quer saber a localização Olha da janela, tô no teu portão Só não entrei por causa do teu cão Copo cheio paro na minha mão E a tua pãsia tipo algodão Ainda me lembro desse teu cordão Que te oferecia um bom tempão Ei, ei, me inspiro quando compro Tu não és da minha vida És a mulher dos meus sonhos Desculpa se não segue se deixo alguns arranhões Tens um corpo prendido Quando estás com sonhos Eu sou muito teu punk, admitem-me Fato, pedi ao teu pai Pôs seres a dona lá de casa Fato de esperar, meu coração já tá cansado E aí? Fato de esperar, meu coração já tá cansado Fato de esperar, meu coração já tá cansado Fato de esperar, meu coração já tá cansado E aí? Fato de esperar, meu coração já tá cansado E aí? Fato de esperar, meu coração já tá cansado Fato de esperar, meu coração já tá cansado Foi tão demais E aí? Transcrição e Legendas Pedro Brasileiro